Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 a partir do verso 1 Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus Dele não comereis, nem tocareis, nem nele, nem tocareis nele para que não morrais Então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, verso 9 Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? Verso 23 Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden E fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado Se você está marcando e quer marcar o tema dessa reflexão Vamos dar o título de Cinco perguntas reveladoras que todos nós temos que responder Cinco perguntas reveladoras que todos nós temos que responder Antes, deixa eu compartilhar com vocês um sonho Em 1990, Deus me chamou para trabalhar com famílias Há cinco anos atrás eu estava orando no hotel Guanabara Quando pregava em uma igreja E o Senhor disse para mim assim Construa uma casa de recuperação de casamentos Construa uma casa de recuperação de casamentos Um espaço para receber de 20 a 50 casais por semana Casais que vão chegar na UTI conjugal Na quinta ou sexta-feira E vão sair no domingo depois do almoço Com o casamento restaurado, ressuscitado, curado Eu recebo 750 pedidos de ajuda de casais por mês 750 pedidos de ajuda de casais por mês E faz mais ou menos dois meses Que eu inaugurei a primeira fase da nossa casa de restauração de casamentos Vocês não tem noção como isso é maravilhoso Eu fiz uma chamada Quero tratar 33 casais que estejam se separando Dá para você imaginar como que os 33 chegaram? Parecia uma reunião fúnebre Um para lá, outro para cá e tal E a gente começa o tratamento na sexta-feira E lá não é encontro de casais Lá é tratamento de choque Lá é cirurgia Lá é bezetacil Quando foi no domingo Depois do almoço Eu tive o privilégio De ver a maior parte saindo de lá restaurados Um dos casais voltou depois Um empresário disse Eu vim aqui para dizer para você Que o que Deus fez no meu casamento não tem preço Almoçou comigo e no final ele disse Estou deixando o meu carro novo Como semente para este projeto Isso não pode parar Um outro Chegou e na ficha que preencheu de entrada Ele colocou no meu coração Já estou divorciado Esse cara não só voltou Curado, restaurado Como está sendo treinado para trabalhar conosco Na nossa equipe de conselheiros Isso não tem preço E amanhã Eu estou recebendo A nova turma Quarenta casais E o meu maior desafio É salvar um casamento De um homem que me procurou Não é um indouto Ele é um médico Ele me procurou Através de um outro doutor Dizendo Pastor Não sei o que faço Minha esposa me traiu E ela está grávida Do outro E ela grita Pedindo socorro de um lado E ele grita Pedindo socorro do outro lado E esse é o meu maior desafio Eu disse para ele Aquilo que hoje é a sua vergonha Amanhã vai ser o seu troféu Esse é o escândalo da graça Perdoar é tratar o outro Como o outro não merece ser tratado Graça é dar algo de valor A quem não merece Perdoar significa esquecer o passado Para curar o presente Afim de construir um futuro de glória Eu creio em milagre Eu creio em milagre Se você crê Diga amém Amém Tudo o que eu vou falar hoje Tem a ver não só com família e casamento Mas com todas as outras áreas da nossa vida A Bíblia é um livro de muitas perguntas e respostas O livro de Gênesis começa com duas perguntas de Deus Uma para o pai Adão E a outra para o filho Caim E a primeira pergunta que Deus faz para Adão Em Gênesis 3 e 9 é Adão Aonde você está? A segunda pergunta já não é vertical É uma pergunta horizontal Deus pergunta para Caim em Gênesis 4 e 9 Onde está o teu irmão? A terceira pergunta está lá no livro de João Capítulo 21 Quando o Senhor pergunta para Pedro Tu me amas? Tu me amas? Agora por que Deus faz perguntas Quando Ele já sabe de todas as respostas? Não sabia Deus aonde Adão estava? Não sabia Deus aonde estava Abel, o irmão de Caim? Não sabia o Senhor Se Pedro o amava ou não? Por que Deus faz perguntas quando Ele sabe de todas as respostas? Primeiro Deus quer que você se veja Segundo Deus quer que você o veja Terceiro Deus quer te confrontar Para te levar ao arrependimento As cinco perguntas que eu tenho para fazer hoje Pode revelar Primeiro Onde você está? Como você está? E para onde você está indo? Cinco perguntas que vão te revelar Onde você está? Como você está? E para onde você está indo? E a primeira pergunta tem a ver com o texto que eu li Sobre a pior escolha que a nossa mãe Eva fez no capítulo 3 de Gênesis Começo dizendo que nenhum outro ser humano teve o privilégio que Eva teve Eva teve o privilégio de ser criada pela habilidade das mãos de Deus A partir de uma matéria-prima tirada de Adão Eva teve o casamento sendo ministrado por Deus E sabe o que ela ganhou de presente de casamento? Um paraíso Quem já ganhou aqui de presente de casamento? Um paraíso Um paraíso antes da queda Com tudo para ser desfrutado e usufruído E o versículo mais triste deste capítulo 3 é o 23 Deus a expulsou do paraíso Deus a expulsou do paraíso Por quê? Eva perdeu tudo Por que Eva colocou tudo a perder? E aqui vem a minha primeira pergunta A quem você está ouvindo? Eva parou no lugar errado Colocou os olhos no lugar errado E deu ouvido a quem nunca deveria estar ouvindo O teu sucesso Ou o teu fracasso Depende de quem você está ouvindo Preste atenção Quatro pessoas que você não deve ouvir Primeiro Não ouça quem não se submete ao princípio de autoridade Eva ouviu um rebelde O rebelde nunca será um bom conselheiro Aquele que se rebelou contra Deus E influenciou um terço dos anjos Para ir com ele Não teria nada a acrescentar na vida de uma mulher que ganhou tudo E é uma pena que eu estou falando a pessoas que de repente estão perdendo o ministério Estão perdendo a igreja Estão perdendo o casamento Estão perdendo a família Estão perdendo a empresa Porque está ouvindo Quem não se submete ao princípio de autoridade Guarda isto Quem quebra o princípio de autoridade É quebrado pelo princípio Segundo Não ouça Quem não ouve a Deus Vou repetir Não ouça Quem não ouve a Deus Sabe porquê? Aquele que era Luz E dirigia o coral Angelical Que prestava Adoração permanente Se tornou O ser Mais asqueroso Da história Chamado Lúcifer Por uma razão Ele nunca soube Ou não soube A partir de um momento Ouvir a Deus Porque quem ouve a Deus Não se rebela Quem ouve a Deus Não trai Terceira pessoa Que você não deve ouvir Não ouça Quem tem inveja De você Satanás Perdeu o seu Paraíso Nunca se conformou Em ver Eva E Adão No paraíso E convenceu Eva Ao ponto De levá-la A perder O seu Paraíso E ele está Agora de olho No paraíso Da igreja Que está Assentada Nas regiões Celestiais Em Cristo Jesus O diabo É a inveja Personificada O diabo Tem inveja Do meu ministério Porque ele era ministro O diabo Tem inveja Da minha família Porque ele Era parte Da família Divina O diabo Tem inveja De mim Como adorador Porque ele É quem adorava E o invejoso Não quer apenas Algo parecido Com o seu Mas ele faz De tudo Para estragar Tua festa Tua alegria E que pegue fogo Aquilo que você tenha O invejoso Não tem prazer Na bênção De Deus Sobre a tua vida O invejoso Não tem prazer No sucesso Do outro Ele é capaz De chorar Com os que choram Mas não é capaz De se alegrar Com os que se alegram A inveja O consome É podridão Nos ossos Diz a Bíblia Você já ouviu A história Da cobra E o vagalume? Diz que a cobra Passou um tempão Atrás do vagalume Pega e não pega E persegue Pega e não pega Pega e não pega Até que um dia A cobra Encurralou o vagalume E não tem mais jeito Aí antes Que ela o engolisse Ela pediu licença E disse Posso fazer algumas perguntas Antes de você me engolir? Bom, eu não costumo Abrir a sessão Mas pode perguntar Primeiro Eu represento Alguma ameaça Para você? Não Eu faço parte Da sua cadeia alimentar? Também não Por que você quer me engolir? Porque eu não suporto Eu suporto Ver Você Brilhar Diga para o irmão Ao lado aí Você está mais para Cobra ou vagalume? Qual é o teu sentimento Quando você vê A tua cunhada Chegando Com um carro novo? Qual é o teu sentimento Quando você sabe Que o teu cunhado Comprou outro apartamento? Qual é o teu sentimento Quando você ouve Que o seu companheiro De ministério Que chegou depois de você Já está num prédio Maior do que o seu Qual é o teu sentimento Que nesta manhã Desapareça as cobras E só fique os vagalumes Se alegre com os que se alegram E chore com os que choram Não ouça Quem tem inveja Do seu casamento Irmã Está querendo É roubar O teu marido O invejoso Nunca lhe dará Um conselho Para que você Esteja melhor Do que ele Quatro Não ouça Quem é capaz De questionar O caráter De Deus Gerando dúvida No seu coração Eva Aceita Aceita Que a antiga serpente Questione Aquilo que Deus Havia dito Colocando em dúvida O caráter De Deus Não ouça Quem questiona O caráter De Deus Querendo Gerar dúvida Em você A segunda pergunta Agora Tem a ver Tem a ver Com A matemática Divina Isso serve Para casados E os que vão Se casar Emancipação Mais honra É igual a bênção Essa é a matemática Divina e não tem outra Emancipação Mais honra É igual A bênção Olha o que diz Gênesis 2 23 e 24 Por isso Deixa o homem Pai e mãe E se une A sua mulher Tornando-se os dois Uma só carne Então a segunda pergunta Ao se casar Como você saiu Da casa Dos seus pais Isso aqui parece ser Simples E quase simplista Mas não é Esse deixar É tríplice Deixa Financeiramente Emancipação Financeira Deixa emocionalmente Emancipação Emocional Deixa Geograficamente É Emancipação Geográfica Quem casa Quer casa Nós não podemos Ser dependentes Emocionais Dos nossos filhos Ao ponto de adoecer Quando eles se casam Meu Deus Está doente porque Minha filha casou Está doente porque Meu filho foi embora Sabe por que Deus disse Deixa Porque ninguém Cresce na sombra Ninguém cresce na sombra Ninguém cresce na sombra Agora preste atenção Todo filho um dia Tem que ser emancipado A gente não cria Filhos para ficar A gente cria Filhos para sair A nossa casa É um grande hotel Gente Os filhos são hóspedes E hóspedes Exigentes ainda Tênis De marca Camiseta De marca Internet Rápida Não serve mais Um notebook Agora tem que ser Tablet E quando Chega o tempo De eles saírem Não pagam a conta E ainda querem Fé de despedida Todo filho um dia Tem que ser emancipado Porque se não forem Emancipados Não crescem Por que que Deus Permitiu que José Traumaticamente Fosse tirado Da barra Da calça Do pai Porque gente Com complexo De filho Mimado Não chega A lugar Nenhum Agora prestenção Emancipação E honra São duas coisas Que não podem Se separar A forma Como você sai Da casa Dos pais Vai determinar Se você sai Com A bênção Ou sem ela A Bíblia diz Honra teu pai E tua mãe Para que te vá bem Viva Muito tempo Sobre a terra Pergunto O filho pródigo Errou em sair De casa Sim ou não? Sim ou não? Não Todo filho Tem que sair um dia Aonde é que ele falhou? Primeiro Saiu na hora errada Segundo Saiu da forma errada Terceiro Saiu impulsionado Pela motivação Errada Qual foi o fim? Marque aí Se você está marcando Saiu com a herança Mas sem a bênção Saiu com a herança Mas sem a bênção Filha Se os teus pais Não abençoarem Pense muito Para se casar Filho Se os teus pais Não abençoarem Pensem muito Para se casar Eu gosto do que leio Em Gênesis 24 e 60 Porque se os pais São figuras De autoridade Para abençoar Ou não Os filhos A família É uma esfera De autoridade Para abençoar Ou não Aquele que sai Se não vejo O que está Em Gênesis 24 e 60 Quando Rebeca Está saindo Ao encontro De Isaac A Bíblia diz E abençoaram Rebeca Dizendo Que você Nossa irmã Seja mãe De milhões Que os seus Descendentes Conquistem As cidades Dos seus inimigos E eu quero assim Fazer como Paulo As vezes em quando Fazia nas suas epístolas O Paulo Vinha com um tratado Teológico De repente Ele abria um espaço Para falar de um assunto Que aparentemente Não tinha nada a ver Então eu vou fazer Meio como Paulo Vou dar uma parada E falar de um assunto Que talvez não tenha nada a ver Mas tem tudo a ver Para algumas pessoas aqui Não é errado sair Fale a quem sai Na hora errada Da forma errada E impulsionado Pela motivação errada Cuidado Você que é Filho Ministerial E está querendo Ser emancipado Não é errado Sair Errado É sair na hora Errada Da forma errada Movido Movido pela motivação Errada Aí você leva A herança Mas você não leva A bênção E sem a bênção Se perde a herança E o teu lugar Será entre os porcos Aonde você perde Até a dignidade Querendo comer Comida de porcos Mas para você Ninguém lhe dá nada Talvez essa terceira pergunta Seja mais amena A terceira pergunta Tem a ver com Georão Segundo Crônicas 21 Verso 19 Morreu Sem deixar de si saudades Isso é o que está no verso 20 Morreu Sem deixar de si saudades Quem era Georão Filho de Josafá Seu pai teve sete filhos Para os seis O pai deu riquezas Para Georão Com 32 anos O pai deu o reino Ele herdou o reino Esse cara Ele reinou oito anos Só E ele Para você Conseguir Enxergar O perfil Do caráter Desse menino Quando ele se firmou No poder Ele matou Seis irmãos A espada Ele matou Alguns líderes De Israel Ele casou-se Com uma Filha de Acabe Um dos piores Reis de Israel E por ela Foi influenciado Ele fez Aliança Com gente Errada E a sua Maldade Chegou a um limite Tão absurdo Que o próprio Deus Manda Elias Escrever Uma carta Para ele Você foi longe Demais A tua Família Será raptada E você Vai ter Uma Enfermidade Que os Teus Intestinos Vão Sair Para fora Você Vai morrer Da forma Mais Horrível Possível E a Bíblia Diz Que com Quarenta Anos Ele morre Não enterraram Ele junto Com os Reis Não mereceu Honra E fizeram Questão De apagar O nome Dele Da memória Foi Sem deixar Saudades Sulamita Cantares 7 e 10 Tem uma Palavra Oposta De Georão Ela diz Eu sou Do meu Amado E ele Tem saudades De mim Aí você Vai para Hebreus 11 e 4 A Bíblia Fala de um Outro Homem Interessante Abel Mesmo Depois De morto Ainda Fala Qual é a Terceira Pergunta Pastor Você Faz Falta Você Faz Falta Há Pessoas Que depois Que vão Embora Logo Todos Esquecem Porém Há Outras Que todos Fazem Questão De Conservar Um Retrato Em Sua Memória Quando Você Sai Da sua Casa Qual é O Sentimento Da sua Família De Muita Saudade Ou De Grande Alívio Esse Tempo Que você Está Aqui No Congresso Fogo Para O Brasil Qual é O Sentimento Das Pessoas Lá Do Teu Trabalho Lá Da tua Casa Lá Da tua Escola Você É Alguém Que Provoca Saudade Ou A sua Ausência É Resultado De A oração De Muita Gente Você Lembra De Alguém Que foi Tão Extraordinário Que Até Hoje Você Carrega Na memória Seu Retrato Eu Nunca Vi Eu Nunca Vi Alguém Com Eu Nunca Vi Alguém Com Nome De Jezabel Por Que Eu Nunca Vi Alguém Com Nome De Judas Iscariote Por Que Eu Nunca Vi Alguém Prazerosamente Colocar O Nome No Filho De Hitler Aqui No Brasil Nunca Vi Hitler Há Pessoas Que Passam E Não Merecem Ser Lembradas Quando Você Sai Do Ambiente Qual É O Sentimento Que Fica No Coração Das Pessoas Por Que Caim É O Tipo De Pessoa Que Não Provoca Saudades Não Faz Falta Por Que A A Bíblia Diz Em Gênesis 4 Que Deus Olha Para Caim E Depois Para Sua Oferta E Rejeita Os Dois E Aí Deus Vem E Pergunta Para Caim Onde Está O Teu Irmão Qual Foi A Sua Resposta Por Acaso Sou Eu Guardador Do Meu Irmão Ele Não Está Falando Com Moleque Ele Não Está Falando Com Menino Ele Não Está Falando Com Ser Qualquer Por Que Que Esse Caim É O Tipo Do Sujeito Que Não Provoca Saudade Nem Deus Porque Caim É Invejoso Ele Mata Por Causa Inveja Caim É Iracundo Não Não Sabe Responder Com Humildade As Perguntas Difíceis Sobre Seus Atos Não Aceita Ser Questionado Se Casamento É Uma Viagem É Insuportável Viajar Com Uma Pessoa Que Nas Respostas Que Dá Revela Um Coração Que Ninguém Terá Saudade Sua Estupidez Te Deixa Mais Feio Sua Ignorância Te Deixa Insuportável Sua Grosseria Te Torna Antissocial Caim Insensível Você Não Encontra Na Bíblia Um Lugar Que Diz Caim Caiu Em Si E Se Arrependeu Do Que Fez E Da Resposta Que Deu Caim É O Tipo Do Homem E Da Mulher Insensível Que Nunca Reconhece A Sua Própria Estupidez Nunca Reconheceu Ele Caim É Mal Humorado Sua Resposta É Carregada De Um Mal Humor Crônico Gente Olhe Para Cá Por Favor Lia Lufth Disse Uma Coisa Muito Linda Nem Sempre Falta Amor O Que Falta Mesmo É Humor A Bíblia Diz Que O Coração Alegre Formosei O Rosto E A Bíblia Diz Que O Coração Alegre É Bom Remédio O Senso De Humor É O Óleo Que Lubrifica As Engrenagens De Qualquer Relacionamento Conviver Com uma Pessoa Humorada Mal Humorada É Traumático Olha Olha Como Como vai O Seu Nível De Irritabilidade Você Faz Tempestade Num Copo D'água Você Cria Uma Confusão Enorme Por Causa De Um Sabonete Você Briga Por Causa De Um Cinto Você Estraga Um Final De Semana Por Causa De Uma Camisa Que Não Tinha Botão E Você Fala Desse Botão Para Mulher No Jantar No A No Café No Almoço Se o botão E 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 quanto custa Um botão Ah, custa Dois reais Sei lá Uns cinquenta Um real Tá E você Então Entre ser feliz E ter razão Você prefere ser burro Emocionalmente E ficar com o botão Quando a sua felicidade Não tem preço Olha o que uma esposa Disse para mim Num aconselhamento Pastor Sabe qual é o melhor Momento da minha vida Da minha casa Da minha vida Lá da minha casa Da minha família Sabe qual é o melhor Momento Quando meu marido Sai para trabalhar Pastor Sabe qual é O pior Momento Quando meu marido Volta do trabalho E uma outra irmã Diz Pastor Eu vou joelhar aqui O senhor Coloca a mão na minha cabeça Faz uma oração forte Eu disse Por que irmã Meu marido Está se aposentando Pastor Meu Deus Meu Deus Você morou Alô Josimar Fica 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 A sua presença Torna o ambiente Mais agradável A tua presença Torna o ambiente Melhor Se na tua casa Morasse Dez pessoas Iguaizinhas A você Fica 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 Seria Seria o céu Facilitadora 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 Ela facilita o reencontro A reconciliação O perdão Ela facilita Ela facilita A reconciliação A solução Do problema Ela Descomplica O complicado A segunda A segunda sonho, mas o parteiro, ele é otimista, ele ajuda a trazer os seus sonhos à luz, ele diz, vai dar certo, Deus é fiel, Deus tem uma promessa para a tua vida, você vai chegar lá, você vai vencer, eu venci, você vai vencer também, vai dar certo, esse provoca saudade. Por último, a prestativa, você não pede, ela tem iniciativa própria, ela é proativa, ela faz além daquilo que a obrigação lhe impõe, é prestativa. Eu ouvi um testemunho de dois pastores, nós conhecemos esses pastores, e como é bom, eu vou falar o nome, se não fosse eu ia falar. Pastorei Uber, esteve três dias com o pastor Alberto Bezerra, lá em São Paulo, foi lá pregar na igreja dele, e ele o levou na sua casa, e tiveram um tempo de comunhão legal, aí o pastor Eib convidou, o pastor Eib convidou o pastor Carlos para pregar lá em Santarim, naquela conferência grande, e aí, o pastor Carlos Alberto deu um testemunho muito interessante, o pastor Carlos Alberto ficou com o pastor Eib, assim coladinho, ouvindo experiências e tal, recebendo aquela mentoria legal, e só largou o pastor Eib quando ele foi para o avião, aí quando ele foi ministrar em Santarim, ele deu o seguinte testemunho, Eib, foi muito bom ter você três dias com a gente em São Paulo, e eu quero dizer para você, que quando você entrou no avião, e eu estava alguns minutos depois voltando para casa, eu senti uma saudade enorme de Jesus, eu tive a impressão que passei três dias andando com Jesus, Você faz falta? A quarta pergunta talvez seja mais amena, primeiro Samuel 15, a partir do verso 22, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? É isso que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não para que não sejas rei. Então, disse Saúl a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e tem ouvido a voz, a sua voz. Aí, o salmista Davi, muito diferente de Saúl, faz uma oração no mínimo interessante, no Salmo 12, verso 1 e 2. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engano o outro com pajulações hipócritas. Ó Senhor, faz com que esses pajuladores se calem, feche a porca dessa gente convencida. Sabe qual é a quarta pergunta? quem te fala a verdade? A lei do espelho. Quem te fala a verdade? Todos nós precisamos de luz, nós precisamos de espelho e espelho limpo. Então, guarde isso. Nós precisamos de luz, precisamos de espelho e precisamos de espelho limpo. Quem olhou no espelho? Quem se olhou no espelho antes de vir para cá hoje? Levante a mão assim, por favor. Quantos olharam no espelho? Bem alto assim, por favor. Por que você olhou no espelho? Você olhou no espelho para piorar ou para melhorar? Você olhou no espelho para se arrumar ou desarrumar? Se arrumar. A gente olha no espelho porque a gente não conseguiria enxergar algumas coisas sem este auxílio. Quem casou ganhou um espelhão? Não tem jeito. Trocar de mulher é como trocar de espelho. Aí você está olhando no espelho, não gostou do que viu, aí você troca de espelho. Aí você olha, não gosta do que viu, você troca de espelho. Aí você olha, não gosta do que viu, troca de espelho. Quando chega no quarto, você descobre que o problema não é o espelho. é você. É trocar sete com o meu filho. Agora, sabe qual é a melhor virtude do espelho? Sabe qual é a melhor virtude do espelho? A verdade espelho da mente. todos podem dizer para mim como você emagreceu. Eu emagreci sete quilos. Como você emagreceu? Como você está esbeto? Como você está legal? Mas quando você chega em casa, quando eu no caso, chego em casa, eu tenho um espelho desse tamanho no quarto, quando eu tiro a roupa e olho assim de ladinho no espelho, o espelho grita gordo, barricudo, sem medo de ser quebrado. A maior virtude do espelho é a verdade. O espelho não mente. Só não pode quebrar a esposa. Porque a esposa é o nosso grande espelho. O marido é o grande espelho da esposa. Agora, preste atenção, por favor, quem te fala a verdade. Deixa eu construir uma historinha que eu sempre construo para ilustrar o espelho. O cara usava um bigode e estava gripado. Aí ele convidou dois casais para ir com ele e a esposa jantar. Quando eles chegaram lá no restaurante, a mulher não vai para o banheiro sozinha. Você não vê homem dizendo para o outro vamos no banheiro comigo, vamos no banheiro comigo. Isso é coisa de mulher. Se você vê homem chamando o outro para ir para o banheiro, desconfia, porque é perigoso. Não é? Agora, a mulher não. É da mulher. É da natureza. O homem usa o banheiro para fazer necessidades fisiológicas rapidinho e sai fora. A mulher não. A mulher usa o banheiro para várias outras coisas. Parece que uma vai dar força para a outra e elas fazem conferências extraordinárias para tratar assuntos relevantes. A roupa das outras na festa. As mulheres têm algumas coisas que só elas podem explicar. Chorar olhando para o espelho e buscando o melhor ângulo. É coisa de mulher mesmo, não é? E as mulheres chegam no restaurante vão para o banheiro e fica lá o irmão de bigode gripado com os outros dois trocando uma ideia. E de repente o irmão sente uma coceira na garganta do bigode e ele dá uma tossida e sai uma meleca e fica pendurado no bigode. E ele estava comendo alface uma alface grudou no dente então ele está com o dente verde e com o bigode melecado. Todos enxergam só ele que não. o que ele estava precisando? E aonde o espelho dele estava? E vai ela. Aí a esposa volta sentar à mesa e quando olha para ele meu bem e ele estressadão como alguns que foi? Que foi meu? Que foi? Que foi? Ela tem uma meleca no seu bigode aí ela abre aquela bolsa bolsa de mulher é outro problema quer conhecer a personalidade da mulher veja o que ela carrega na bolsa quer conhecer a personalidade do homem veja o que ele carrega na carteira essa história de carteira do homem é engraçado também disse que uma irmã pegou a carteira do marido e abriu e encontrou a fotografia dela ela achou romântico e disse meu bem que bom que você carrega a minha foto na carteira por que que você carrega que bonitinho ele disse minha filha toda vez que eu penso nos meus problemas grandes e acho que não vou vencer eu olho para essa fotografia e penso se eu estou vencendo esse a esperança para os outros deixa pra lá aí a irmã abre a bolsa e bolsa de mulher é um problema a mulher consegue perder o celular tocando dentro da bolsa e ela fica me ajuda me ajuda me ajuda me ajuda como a mulher abre a bolsa e pega um lenço de papel e delicadamente aí diz assim vai no banheiro dá uma olhadinha porque no dente tem alguma coisa olhe para cá você esteja talvez está perguntando pastor o que isso tem a ver comigo com meu casamento e minha família tudo qual é a meleca do teu caráter que todo mundo vê e só você não enxerga qual é a meleca no teu comportamento que todo mundo vê e só você não se dá conta qual é a meleca nas tuas atitudes que está expondo a família a vergonha e só você não se dá conta qual é a meleca que está expondo o teu casamento a vergonha e só você não se dá conta quem te fala a verdade com razão Davi orava salva-nos ó Senhor Deus pois já não há mais pessoas de confiança e os que são fiéis a ti desapareceram da terra todos dizem mentiras uns aos outros deixa eu fazer uma pergunta aqui responda com sinceridade quem aqui gosta de ouvir a verdade levante a mão assim por favor quem gosta de ouvir não é verdade então deixa eu te fazer uma pergunta você gosta de tomar injeção bezetacil você gosta de tomar um remédio composto los nabicinto boldo você gosta sim ou não quando a cirurgia é marcada e você vê o anestesista preparando você para te anestesiar e você vê ali já o médico com tudo preparado com o bisturi e você sabe que vai ser ferido você vai ser cortado você gosta disso sim ou não é por isso que a gente não gosta da verdade eu sei que é necessário mas o meu eu luciférico não gosta a minha natureza caída não gosta o meu velho homem que comparte com o espírito que quer dominar tudo não gosta e sabe por que que a gente não gosta sabe por que que eu você nós não gostamos porque a verdade mostra o que nós não queremos ver a verdade mostra o meu lado escuro a verdade mostra a área deformada do meu caráter a verdade mostra o desalinhamento que há entre o que eu devo ser e o que eu estou sendo a verdade mostra a área suja em mim que eu preciso limpar a verdade mostra as melecas morais que nem sempre eu gosto de ser confrontado em relação a elas o espelho de Moisés era Getro o espelho de Davi era Natan o espelho de Acabe era Elias pergunto quem era o espelho de Sansão? sem espelho nos tornamos como Sansão não melhoramos só pioramos quem te fala a verdade então escreva esse pensamento se for possível faça dele um adesivo coloque no seu carro e na sua geladeira o pensamento é esse eu prefiro ser machucado com uma dura verdade é o bisturi do que massageado com uma doce mentira eu prefiro ser machucado por uma dura verdade do que ser massageado com uma doce mentira a última pergunta meu tempo terminou posso só concluir rapidinho aqui pastor Silas a última pergunta Jó 1 e 8 perguntou ainda o senhor a Satanás observaste o meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele homem íntegro e reto temente a Deus e que se desvia do mal Paulo aconselhando Timóteo seu jovem obreiro em treinamento disse assim 1 Timóteo 4 e 12 não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem mas para os que creem seja um exemplo na maneira de falar na maneira de agir no amor na fé e na pureza tenha um estilo de vida que inspira a quinta pergunta sua vida inspira outras pessoas dentro e fora da sua casa além da influência sua vida inspira outras pessoas dentro e fora da tua casa qual qual foi a última vez que você ouviu alguém dizer eu quero ser como você um dia eu entrei no gabinete de um pastor um grande líder e vi que na parede do seu escritório havia uma fotografia grande de Billy Graham quem foi Billy Graham ele está com 94 anos de idade nunca se ouviu falar que esse homem estivesse envolvido em um escândalo um jornalista o acompanhou sem que ele soubesse durante um tempão hotel restaurante cruzadas tentaram armar para o Billy Graham por isso ele mandava olhar o quarto do hotel para ver se não tinha mulher antes que ele entrasse esse jornalista acompanhou esse Billy Graham durante um tempão para ver se pegava alguma coisa que comprometesse sua integridade quando ele cansou de procurar sem nunca encontrar ele escreve na maior revista dos Estados Unidos uma matéria e o título da matéria era Billy Graham o justo Billy Graham eu perguntei para o pastor por que você mantém esse quadro na parede ele disse esse homem me inspira estava em Chicago fui visitar museu de mude mude por que por que por que me inspira o homem que despovoou o inferno estava na Inglaterra me disseram ali ó fica o túmulo de John Bunyan quem foi John Bunyan foi um homem que se que se converteu através a partir de alguns livros que leu da própria esposa que era convertida antes dele ele viveu de 1628 a 1688 ele escreveu o peregrino é depois da bíblia o livro mais publicado no planeta e quando me disseram ali está o túmulo de John Bunyan eu disse para minha esposa tenho que tirar uma foto ao lado desse túmulo porque esse homem me inspira 325 anos depois ele ainda é um modelo inspirador de homem de Deus Susana Wesley todos falam de Wesley Charles Wesley mas deixa eu terminar apenas dizendo porque que essa mulher deveria inspirar as mulheres e os homens ela viveu de 1669 a 1742 Susana era casada com Samuel Wesley ela teve só 19 filhos 9 de seus filhos morreram quando bebês 4 das crianças que morreram eram gêmeos uma empregada acidentalmente sufocou uma das crianças na sua morte apenas 8 dos seus filhos ainda estavam vivos se John Wesley é o pai do metodismo sua mãe é a mãe do metodismo o mundo não teria sido agraciado com a presença de Charles e John Wesley se não houvesse por trás deles Susana Wesley só para vocês terem uma noção ela teve 19 filhos 9 de seus filhos morreram 8 sobreviveram ela ensinou todos a ler e ela orava uma hora por dia para cada filho ela estava os filhos estavam brincando no quintal de repente passava o Charles ela pegava colocava debaixo do seu avental e ali ficava uma hora orando e orando e orando no outro dia passava o John ela pegava colocava debaixo do seu avental uma hora orando uma hora orando deixa eu fazer uma pergunta para você alguém hoje pegaria a sua foto colocaria na parede da sua sala para dizer para todos que chegassem essa pessoa me inspira quem você inspira seu caráter inspira seus filhos e outras pessoas seu casamento inspira seus filhos e outras pessoas seu ministério inspira seus filhos e outras pessoas fora de casa seus filhos desejam servir no ministério por sua influência a história de vida que você está escrevendo serve de inspiração dentro e fora dos portões da igreja antes de orar permita-me fazer menção a um nome que eu particularmente reverencio um grande líder disse assim eu não conheci o apóstolo paulo mas eu conheci o meu apóstolo paulo desses dias russell chede entenda porque que esse homem inspira tantos a sua filha que não tem menos do que 30 anos disse assim sobre o pai eu só acredito que o meu pai peca porque ele é ser humano mas eu nunca vi meu pai pecar já pensou um filho que diz eu nunca vi meu pai mentir eu nunca vi meu pai ser desonesto eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe eu nunca vi meu pai sair de casa sem orar eu nunca vi meu pai xingar alguém ela disse ela não tem medo de 30 anos eu só acredito que o meu pai peca porque ele é homem e como homem ele deve pecar mas eu nunca vi meu pai pecar vamos ficar de pé eu quero orar com vocês a quem você está ouvindo eu convidei a eix lá para nesse momento final me ajudar aqui com uma das suas canções que eu mais gosto a quem você está ouvindo como você saiu da casa dos seus pais você faz falta quem te fala a verdade sua vida sua história seu ministério seu caráter inspira outras pessoas dentro e fora da sua casa de você e as 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 Obrigado.